Como ensinar para as crianças nas escolas o que aconteceu no país durante a ditadura implantada com o golpe de 1964? Esta reflexão foi tema do seminário Educação Sem Memória e Verdade, conhecer para não repetir, realizado pela Prefeitura neste sábado em São Paulo. Professores da rede municipal puderam refletir sobre a importância do pensamento crítico, do estudo da história do Brasil e sobre as mordaças do programa Escola Sem Partido, A reportagem é de Cissa Soriano. A verdadeira história dos 21 anos da ditadura, narrada por quem viveu o período. O tema atraiu centenas de educadores da rede municipal de ensino de São Paulo. Professores interessados em discutir em sala de aula o que foi o golpe militar de 1964 e como ele ainda tem reflexos no presente. O seminário é proposto a partir da percepção de que o ensino sobre a ditadura na rede municipal de ensino e também na rede particular é muito fragilizado. Com a redemocratização a gente não teve uma reestruturação do ensino que tratasse de algumas questões e por isso, por uma série de razões também políticas, o ensino da ditadura militar é muito superficial na escola. Lembrar o que foi a ditadura, trazer a truculência, o autoritarismo, a falta de liberdade, a censura, trazer para uma reflexão nos dias de hoje junto a educadoras e educadores é fundamental. O jornalista Ivan Seixas, a militante feminista Melinha Telles e a educadora Elisete Arellaro relataram como foram os anos de repressão no Brasil. Os três foram presos e perseguidos pelo regime militar. A humanidade sempre tem um movimento, os que querem ir para frente e os que querem ir para trás. A guerra civil espanhola, o general franquista abriu a guerra civil espanhola com uma frase que eu acho que é perfeita. Abaixo a inteligência, viva a morte. Então, o fascismo, a direita, quer a burrice, a ignorância, a violência. Eles são adeptos da barbárie. Os progressistas querem a inteligência, querem o esclarecimento. Para além das memórias, os ex-presos políticos analisaram o momento atual. Compreender o passado se faz necessário não só para evitar erros futuros, mas, sobretudo, para resistir ao retrocesso que já é presente. O desafio dos educadores é tratar do golpe atual diante do projeto de uma escola sem partido. Esse movimento reacionário, medieval mesmo, de escola sem partido, que na realidade é escola sem política, é escola sem inteligência, na realidade. Porque você não pode falar sobre nada, porque tudo vai parecer que você é de algum partido. Hoje, quando você tem uma proposta absolutamente individualista, nós estamos nas escolas defendendo o trabalho em equipe, mostrando que a ciência, as artes, a literatura, não avança de forma isolada. Ao contrário, é o trabalho coletivo que vai dando qualidade. Essa ideia do reviver e não esquecer para não repetir é uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente no processo de educação.